Bom dia, vamos lá né gente, saindo cedinho aqui do Hotel Guerra Fica a esquerda da faixa, tá? De quem tá indo pra... Só sair aqui... De quem tá indo pra São Paulo, né? Saiu de Criciúma em direção a São Paulo, fica a esquerda da faixa, então tem que fazer um retorninho Coisa de um quilômetro e meio na frente E aí vai pra o hotel Aqui agora eu tenho que fazer o retorno pra pegar lá Outro lado, lá da faixa E seguir a viagem Tchau! 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 Oh, 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 oh The more I swim, the more I'm sinking Take me to the world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now To where we started out Get me out of now To where we started out Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Take it over Silhouettes of you Used to hold my dreams Nightmares laid to rest No coming back to me And my walls will keep you down I am safe without the sound All you around is getting colder And I'm the storm that's taking over I'm the storm that's taking over I am 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 the storm that's taking over We can run away and leave this world behind Please just take me home to a castle in the sky I am the storm that's taking over I am the storm that's taking over I am the storm that's taking over Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí